Fala galera, beleza? Galera, o seguinte no vídeo de hoje, eu vou dar essa caixa aqui misteriosa pra minha namorada e eu vou botar 20 reais aqui dentro. Se ela quiser, se ela conseguir, se ela conseguir abrir, o dinheiro vai ser dela. Então, vamos lá, ela tá quietinha aqui, ela deve tá aqui no caixa. Eu tava jogando crash, tava aqui no posto, ela tava mexendo o celular. E aí, Pamela? O que você tá fazendo? Tá com o seu pai? Olha só, é o seguinte, se você abrir essa caixinha aqui, você vai ficar com o dinheiro aqui dentro. Tá aqui na minha mão, ó. Aí eu vou botar aqui dentro, tá? Pera aí, segura aí que eu vou botar aqui o dinheiro. Na minha frente? Não, pera aí. Aí você vai abrir. Pera aqui. Então, pessoal, botei o dinheiro aqui, olha só. É muito simples, ó, porque ó, pra abrir isso aqui é muito fácil, ó. Não é força, galera, é só ajeitar, tá vendo aqui? Na lateral, vou fazer assim, tá? Ó, como é que ela é. Então, vamos lá, o dinheiro tá aqui dentro. Tá ripando, abre. Pera aí, meu bem. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL